É Adão. Por quê? Débora foi capaz de tudo em troca do poder. Você foi testemunha de Giancarlo quando ele lavrou seu testamento, não foi? Nosso futuro depende disso. Mas a vitória vai continuar cobrando seu preço. Até a maioridade de meu neto, a presidência de la banca de Cavalieri será exercida pela minha nora, Débora. Você manipulou meu marido a vida inteira. Não, não, tá errado, tá errado.